Vamos, então, oferecendo agora um exercício para a investigação que nós desenvolvemos no tópico 5 do capítulo 10 do livro Não Temos o Mal, que está baseado na palestra 100 do guia do Patrick. Para a preparação desse processo, é importante que nós consigamos um local silencioso, um momento adequado, onde não vão existir interrupções previstas, foi um período mais ou menos de 30 a 40 minutos. Então, isso é importante que aconteça para que esse exercício possa ser feito de uma maneira contínua. Preparar um caderno ou separar papéis para fazer anotações das percepções principais e pessoais, mas um ponto de atenção que eu sempre gosto de deixar é que é importante que nós cuidemos da nossa privacidade. Sempre que nós escrevemos algumas coisas íntimas, nós precisamos manter essas anotações pessoais em local bem seguro. Então, atentem para isso, não deixem esses papéis soltos, porque as pessoas que possam lê-lo podem não entender o que você veio investigando no seu processo pessoal. E pode ser que você ainda queira manter tudo isso em sua própria privacidade. Você lembra que você pode pausar esse vídeo ou esse áudio, a forma que você estiver escutando, a qualquer momento. E você pode fazer isso para elaborar melhor as suas respostas, ou pode rever mais tarde alguma parte que você precisar para reescrever alguma coisa. Então, você tem total controle sobre esse vídeo ou esse áudio. E, portanto, você pode pausar, continuar, voltar, fazer o que você bem precisar a cada momento. Outra coisa importante também é você descobrir uma maneira de ritualizar esse momento importante desse exercício. Você vai fazer algo que vai trazer informações sobre algo importante de sua vida. Portanto, você poderia, por exemplo, como sugestão, preparar o local, preparar especialmente esse local que você escolheu para fazer esse exercício. Você poderia, por exemplo, ler algum trecho de algum livro que seja inspirador para você. Ou seja, algo que pudesse levar você para um lugar mais inspirado. Você pode acender uma velinha, você pode preparar o seu altarzinho, Você pode fazer suas orações preferidas e também não esquecer de pedir ajuda espiritual. E quando você se sentir já preparado para começar, comece o exercício. A primeira parte do exercício é meditar por alguns instantes E escolher uma dificuldade qualquer que você, porventura, já perceba existir ou intuir que você sabe que alguma coisa está acontecendo ali. E você vai procurar descobrir essas situações difíceis, umas dificuldades, E procurar fazer algumas perguntas que eu trouxe aqui como exemplos. Por exemplo, alguma falta de realização de algo que lhe seja muito desejado. Será que existe alguma coisa desse tipo no seu processo, nas suas necessidades atuais? Segunda possibilidade, alguma falta de satisfação, Onde você persiste com aquela sensação de permanecer inalcançável. Essa coisa permanece inalcançável, mas ela é importante para você. Então, procura ver se tem alguma situação desse tipo que você possa escolher para trabalhar nesse exercício. Outra ideia seria uma sensação onde lhe existe uma certa falta de oportunidade Para ter acesso a algo muito necessário na sua vida. Então, é uma sensação de que está faltando uma oportunidade. A outra possibilidade seria uma sensação de que existe uma falta de colaboração. Uma colaboração do mundo, uma colaboração de Deus, uma colaboração das pessoas, Uma colaboração do trabalho. Mas que isso está impedindo você de dar os passos importantes que você precisa dar na sua vida. Procure escolher, ou pode ser mais do que uma, Mas é importante que você perceba o que você quer trabalhar nesse momento. Então, procure escrever algumas linhas no seu caderno, ou nos seus papéis, Sobre os pensamentos que talvez possam explicar duas coisas que eu coloquei aqui. A e B. A primeira é, o que deveria estar sendo vivido, feito ou recebido, Para que você pudesse ter chance de vir a atingir esses seus objetivos. Aquilo que você escolheu trabalhar. A segunda possibilidade é, Por quais possíveis motivos isso não vem sendo vivido, feito ou recebido. É como se se dissesse, o que vem acontecendo nisso que eu escolhi para trabalhar. E eu então trago duas grandes possibilidades. A primeira é, o que você precisaria viver, fazer ou ganhar, Para que isso pudesse finalmente chegar a você. Para que isso pudesse finalmente ser realizado. E não vem sendo, mas, O que que precisaria viver, fazer ou ganhar, Para que isso pudesse chegar a você finalmente. E eu então coloquei, Como isso deveria ser vivido, feito ou recebido por você. Quando isso deveria ser vivido, feito ou recebido por você. Em que condições isso deveria ser vivido, feito ou recebido por você. Quem deveria ter facilitado algo, para que isso pudesse ter sido vivido, feito ou recebido por você. Então procure olhar todas essas quatro possibilidades, Para que a sua resposta a essa questão, seja o mais abrangente possível. A outra parte da mesma questão é, O que alguém precisaria viver, fazer ou oferecer, Para que isso pudesse chegar a você. Ou seja, o seu desejo que você escolheu, Ou os desejos que você escolheu, O que que alguém precisaria fazer, viver ou oferecer, Para que você pudesse finalmente atingir o que você precisa. E eu novamente coloquei quatro possibilidades. Quem deveria viver, fazer ou oferecer isso a você. Como isso deveria ser vivido, feito ou oferecido a você. Quando isso deveria ser vivido, feito ou oferecido a você. E em que condições isso deveria ser vivido, feito ou oferecido a você. Agora, depois que você já fez todas essas reflexões, Refita um pouco mais, volte a tudo isso que você escolheu trabalhar, E reflita, veja se você percebe existir algum desequilíbrio Entre os atos de querer receber e o de querer oferecer. Então, é como se dissesse, Será que eu quero receber? Será que eu quero oferecer? Será que a pessoa que eu gostaria que ela me oferecesse, Será que eu quero receber o que ela tem para me oferecer? Procure fazer todas essas reflexões, E ao final dessa reflexão sua, procure responder. Qual das atividades vem sendo menos favorecida nesse seu processo? Nesse processo que você escolheu. A atividade de oferecer, de dar, ou a atividade de receber? Como é que está o equilíbrio? Como é que essa parte vem sendo oferecida e equilibrada? O dar e o receber. Qual delas é a que está menos favorecida? E em seguida, procure ver o seguinte. Levando em conta o que você escolheu para trabalhar, Procure perceber quais os danos que vêm sendo causados a você e a sua vida, Quando tudo isso não vem sendo devidamente vivido, feito, recebido ou oferecido? O que vem acontecendo? Qual é o dano que isso vem me causando? O que isso vem trazendo para a minha vida? E de que forma isso se manifesta? Agora vem uma outra questão também muito importante. De quais possíveis e diversas maneiras, tudo isso que não venha sendo vivido, feito, recebido ou oferecido a você, ou por você, Poderia estar sendo influenciado por alguns desses exemplos que eu dei aqui. Por exemplo, por qualquer um dos seus medos pessoais. O que os meus medos podem estar de alguma forma influenciando esse processo de ser vivido, feito, recebido ou oferecido? O segundo exemplo é, será que alguma birra, será que alguma revolta minha também tem influência sobre esse processo? O terceiro aspecto é, será que existe alguma sensação nesses processos todos? Uma sensação de indignação ou de injustiça acontecendo? Mais uma possibilidade. Será que existe uma percepção de uma falta de coragem, uma determinação necessária, ou uma proatividade que não esteja acontecendo? Mais uma alternativa. Será que existe alguma vontade de não querer enfrentar o que vem acontecendo? O que você escolheu, será que existe uma vontade de não enfrentar isso? Será que você percebe que não quer assumir responsabilidade por isso que vem ali acontecendo? Mais uma alternativa ainda. Será que você não quer ou não acha justo ter que enfrentar todas essas dificuldades materiais, físicas, emocionais ou mentais que porventura lhe chegariam, caso você precisasse viver, fazer ou receber ou oferecer o que você escolheu para ser trabalhado? E depois que você fizer essa reflexão, procure ver quais são as suas impressões sobre isso que você escreveu. Quais são as suas reações a isso que você escreveu? Procure perceber se você consegue descobrir alguma fuga de alguma necessidade sua, como se você estivesse fugindo da verdade. Procure perceber como que os padrões destrutivos ainda acompanham você na realização e na satisfação das suas melhores necessidades, das coisas que você precisa viver, fazer, receber ou oferecer na sua vida. E agora procure perguntar-se o seguinte, de quais possíveis maneiras o que você percebeu ao fazer esse exercício poderia sinalizar alguma tentativa sua de estar se evadindo da sua realidade, do que você realmente tem à sua frente. Ou seja, existe alguma tentativa de evasão? Existe alguma tentativa de fuga? Tem duas alternativas aí. Você quer que algo ou alguém torne mais fácil aquilo que você mesmo ou mesma precisaria viver, fazer, oferecer, receber, mas você não quer. A outra possibilidade. Você quer que algo ou alguém finalmente se conserte ou se corrija para que tudo volte a dar certo para você? Ou seja, será que existe alguma dessas alternativas acontecendo nesse seu processo escolhido? Você precisa dedicar o tempo que você precisar para oferecer essa resposta. Procure fazer com que essa resposta seja muito boa, muito bem elaborada por você, o melhor possível. E então, procure olhar um pouco a gravura do túnel sendo atravessado e procure responder para você mesmo. E eu gostaria que você respondesse isso em palavras, fazendo um desenho, criando uma gravura que representasse o que você sente. Mas procure fazer uma boa resposta. Como você descreveria o medo que agora você talvez já perceba sentir? Por ter que fazer uma tarefa difícil, por ter que atravessar um túnel escuro, mas que esse túnel pode levar você à possibilidade de resgatar o comando de sua vida. da sua realização, da sua satisfação, dos seus desejos e necessidades atuais, vivendo, fazendo, oferecendo ou recebendo tudo o que você realmente precisa. Procure investir um bom tempo na resposta a essa pergunta. Ela pode ser uma pergunta extremamente importante em todo esse seu processo. Então, vamos lá. Obrigado.